Brooksville, uma casa de decoração que inaugurou há mais ou menos 4 meses, está entrando pela primeira vez no nosso programa, mas promete fazer muito sucesso. Viu, Ana? Vocês estão de parabéns, porque aliás, eles têm uma forma de decorar o ambiente bem diferente, eles utilizam a técnica de Feng Shui. Como é que é essa técnica? É a técnica de harmonizar o seu lar com amor, com alegria, que a gente tenha paz e muito dinheiro, muito sucesso. E bom astral. Com certeza. Não é verdade? Porque às vezes a gente coloca um móvel dentro de casa e não se sente bem e não sabe porquê. Porque de repente não seguiu a técnica de Feng Shui, é por isso que não se sente bem, não é verdade? E aqui eles têm arquitetos e decoradores que vão te dar uma mãozinha para você realmente deixar a sua casa do jeitinho que você sempre imaginou. Vamos dar algumas ideias de preço então. Começando por esse conjunto de sofá, 2 e 3 lugares, inclusive com as almofadas, tem aquele detalhe em madeira que está muito bonito, acompanhando o conjunto. Tem a mesa de centro também com o mesmo detalhe e vocês estão fazendo por quanto? 3,990. É um sofá importado, com tudo importado. E tem muita variedade aqui, viu? Tem cama de casal também, estilo americano, olha que bonita que está. Inclusive a cabeceira é toda de ferro, pode ter outras cores também se o pessoal quiser. Outras cores, outros tamanhos, qualquer medida a gente faz. Está custando R$ 800, olha que precinho. Bom, R$ 800 uma cama de casal como essa e tem outras opções também. Tem objetos decorativos, tem mesa redonda como essa que você está podendo conferir, inclusive com rodinha que é mais fácil para transportar. Tem outras peças, tem cadeira, tem aparador, tem conjunto sofá, daqueles que você senta e nunca mais quer levantar. E tem este imóvel para home theater, inclusive, que está com preço muito bom pela qualidade, pelo imóvel que é, inclusive com as portinhas para você poder fechar. Saindo por quanto? R$ 2.500. R$ 2.500. Eles facilitam o pagamento, é uma questão de vir e conversar com o pessoal. De segunda a sexta-feira, das 10h da manhã até as 7h30 da noite, sábado das 10h até as 5h da tarde, na Rua da Paz, 2038, que é na Chácara Santo Antônio. Logo que você entra na Marginal, é logo depois do Carrefour, não tem como errar. O telefone daqui qual é, Ana? 51813733. Brooksville, vale a pena conhecer.